Se especulava muito que Suzuki ia lançar o novo Jimny. Jimny é um terreno muito pequeno, muito pequeno, que se produz tanto em Japão como no Brasil. Mas não, não apresentou nada, apresentou um conceito chamado Specia. Transcrição e Legendas por Querida Criança Não confiaram, pensaram que era para ti, por isso te la quitaron. Eu acho que sim. Eu acho que algo teve que ver por aí alguém que disse, não se la deixe passar, mas bom. Oye, estava boa. Sim? Sim, estava boa. Ficou chingado, louca me falou. Estava simpática. Sim? Não trajiste uma extra para ti? Não. Oye, mas teria... Tenia que ver, se me deixaram passar na aduana, igual importava a segunda, mas... Sabes que, isso é um grande problema, porque para a próxima me deixaste de ter levado. Assim já não haveria esta necessidade de pedirte eu favores especiales. Pois sim, nem modo. Oye, que viste? Que chismes que há? Cuéntenos. Nós não fomos. Japão sempre foi um salão muito exótico, muito cheio de coisas raras. Onde eles querem ser os futuristas, eles querem ser os inventores de o que vamos a manejar amanhã. Mas, não sei se foi de tua época, Lalo. Ou se foi da época de tua filha, mais bem. Japão era acusado nos anos 80 de copiar a todo mundo. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, te tocou isso? Sim, que copiaban tudo. Como os chinos agora. Sim, sim. Exacto. Ah, pois eles, esses cates não inventam nada, eles copiam isso. Talvez por quitarse o trauma de encima, ou a mala imagem. Empezaron a ser, em vários aspectos, buscando ser assim, o mais avançado tecnológicamente. Primeiro, o fizerem na eletrônica. Sim. Tu te acuerdas da época dorada de Sony? Os Waltzman. Em os anos 80 e 90, os Walkman, o CD portables. As teles boas eram Sony, ou seja, não existiam Samsung e LG, que são agora, wow. Os vídeos beta, Master. Os vídeos beta, ou seja, tudo isso. Tu ibas a Tokio, e uma das atraccions que me deu muita tristeza foi agora, estava cerrado. Estava todo o edificio cerrado. Era o edificio de Sony, em Guinza. Ah, sí? Cerrado. Não sei se para remodelación, não dizia nada. Estava todo cerrado. E tu ibas a esse edificio a ver a tecnologia de amanhã. Era muito legal. Já não estava, não? E então eles, tanto no mundo da tecnologia como no mundo dos coches, passaram a buscar o oposto. A buscar a vanguardia, a ser o de amanhã. Então, a Tokio de hace dois anos, ainda era assim, demasiado louco. Ou seja, tu veias a silla, parecia uma silla de ruedas, mas assim, com forma de pulpo, não? Assim, você vai caminar amanhã e te imaginarás haciéndote ridículo sentado nessa coisa na rua. Hoje, o mais parecido a isso era como um Segway, mas de três ruedas. Mais chiquitas, dois atrás e um atrás. Assim, mais delgadinho e mais chiquinho que o Segway. Foi apresentado como um concepto por Toyota que apresentou mil coisas, na maioria dos conceptos. E já, mas não vi muito disso, sabe? Era muito pouco. O que vi mais, autos que diziam, ah, é um concepto, mas que tu sabias e veias que estavam ou estão muito perto de ser produzidos. Toyota, por exemplo, o novo Crown. Crown é o taxi japonês por excelência. Te acuerdas que vimos em abril, não? Então, apresentaram o concepto. O coche se vê listo para a calle. Outro concepto para o que apresentaram foi um que chamam... Como se chama esse coche? Century? Algo assim, parecido a Century, não estou muito seguro se o nome era esse. Que é uma espécie de Rolls-Royce de Toyota. E o compras só para chofer. Ou seja, não o pode manejar. Não sei como está o assunto, mas o fato é que não pode manejar. É para serviço público nada mais? É, não para serviço particular. Ah, não para serviço público. Sim. Não, não, não. Digo, é como um Rolls-Royce. É um mega coche grandote, carote, sedã tradicional, não muito bonito, em minha opinião. Ah, já, já, já. Entendo. Então, assim como os ricos têm os Rolls-Royce com seu chofer, esse é um Toyota grandote, estilo Rolls-Royce, que aparentemente, se tu compras, já contratas também um chofer, automáticamente. Mas é um conceito, é uma ideia, a ver se pega. Também tinha outro conceito, assim, um SUV quadradinho, me parecia bonita, chamam TJ Cruiser, híbrida. Que pudiera ser, digamos, a continuação a futuro da FJ Cruiser, que já desapareceu. E eu acho que de Toyota foi tudo. Nissan também apresentou duas coisas raras, de desenho muito raro. O SUV, perdão, não o SUV, o SUV mesmo. Que, dizes, para que poner um deputado em um auto eléctrico? Eléctrico, né? Eléctrico. É muito raro. É com uma potência que eles não disseram quanto, mas se especula ao redor de 300 caballos. E, imagínate, usando 300 caballos com um coche elétrico, pois, quanto vai durar a bateria? Bom, a menos que já hayan inventado umas baterias bueníssimas, que eu não acredito. Não acredito, sim. E outro, que se chamava IMX, ou NMX, algo assim. Não, não, IMX, Innovation Mobility Experience. Algo para o estilo, também muito raro, muito japonês, muito cheio de ângulos, estilo Prius. Ok. Não, este, por aí. Feio. Em outra palavra, feio. Se especulava muito que Suzuki ia lançar o novo, o novo Jimny. Jimny é um todo terreno muito chiquito, muito chiquito, que se produz tanto em Japão como em Brasil. Mas, não, não apresentou nada, apresentou um conceito chamado Specia, de esses quadraditos japoneses típicos. E, baseado nesse conceito, uma espécie de buggy, de Jeep, que não me lembro como se chama ahorita. Estava interessante o carrito. Eu pude ver um pouco mais de cerca o Swift Sport. Esse é muito bom, seguramente ser um coche divertidíssimo. Com o motor da Vitara Tour, 138 cv, em um coche que pesa 920 kg. Promete, não? Então, o vamos ter em México até novieiro do ano que vem. Para mim, o destacado, o padre do Tokyo, foram os dois conceitos de Mazda. O mais taquillero, obviamente, o que será o futuro Mazda 3, que eu apresento como CAI, Mazda 3 hatchback. E a intenção de Mazda de ir por uma forma mais minimalista, coches mais limpos, mais fluidos. E estava também o futuro Mazda 6, que é um conceito que eles chamam Vision Coupé. É Coupé, mas de quatro portas, dentro dessa gama. E é hermoso o coche, muito bonito. Esses dois coches, eu calculo que devem chegar ao mercado em 2019 como modelo 2020. É o que te ia perguntar, quando chegaram? Deve andar mais ou menos por aí. Para mim, foram os reis do salão. Então, foi um bom salão. Foi agradável. Obviamente, há mais novedades de as que posso contar aqui rapidamente. Mas para México, o importante que vemos é isso. Subaru, com aí um par de conceitos de WRX, também com coisas interessantes. As europeias não apresentaram nada novo, o que já haviam apresentado em Frankfurt em setembro. E já. Então, regularmente, os conceitos, não todos saem à vida? Não, não todos. A grande maioria, de fato, não. E por que o fazem apenas para chamar a atenção ao stand? Se faz um pouco para chamar a atenção ao stand, mas mínimo. É, digamos, a menor das importâncias que eles dão. Um, é para medir o mercado, ver como a gente reacciona. Ou seja, se a gente reacciona positivamente entre um coche, wow, se metem a fazer. Por exemplo, o New Beetle se fez porque lançaram um conceito chamado Conceptual, que foi um êxito tão grande, que Volkswagen foi obrigada a construirlo. Ok. E eles foi bem, não? Eles foi bem. O fazem também para, como demonstração de força. Sim, mira. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Abusado. De esse tamanho eu tenho. A tecnologia. Ah, ok, ok, ok. Ok. E... E... Já. Ok. Ok, vamos. Cada coisa que se saca. Ai, é meu mestre. Pois... Pois a tecnologia também se saca. Sim, eu também. Eu estava pensando nisso. Ai, cara. Tietra, não é um dia tan jodido como este me faz roir. Bueno. Vale. Obrigado, mestre. Nos vemos. Bye. Adiós. Olá, amigos. Os invitamos a a próxima Expo Mecânico Automotriz Internacional Pachuca 2017. Esta sexta edición se realizará a los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017. Contará con exposiciones de fabricantes de autopartes, conferencias, cursos internacionales y más. Para más información te invitamos a que visites la página www.confederaciondetalleres.org.mx www.confederaciondetalleres.org.mx